Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja. Dia de hoje, né? Dia 11 de junho. Hoje dia do cavalo, dia do burro, também dia da vaca. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Olha ela aí, eita! Até que enfim deu pra dar um talinho bom aí hoje. Não é danadinha, dá 977, né? Vê mesmo, né? Muito bom! Então hoje já começamos o dia bem. Aqui tem o elefante aí, 246. Então o leão aí com a 264, 642 do cavalo. 039 aí do coelho, ó. Coelho, eu tô jogando aí coelho e vaca, mas não colou o danado do passe, né? Então, ó, 930 aí do camelo, 390 do urso. Essa 582, ó, 528 aí do carneiro, 285 do tigrão. Quem sabe agora vem uma vaquinha com a 799, né? Aqui, ó, 039, 309. Então, 930 aí do camelo. 153, 315 aí da borboleta, 351 do galo, 531 aí do camelo, né? Aqui mesma coisa, ó, 831 do camelo, 830, ó, 318 do cachorro, 183 do touro. 714 aqui, ó, 741 do cavalo, 417 aí do cachorro, 786, 687 aí do tigrão, 678 do peru. 431, 413 aí da borboleta, 314 também da borboleta, né? 296, 629 do camelão, 962 do leão, 865, 856 aí do gato, 568 aí do macaco. Aqui, ó, viradinha boa, 920 aí do cachorro, 290 do urso, 703, 370 aí do porco, 037 do coelho, né? 073 do pavão, 937 aqui, quem gosta de jogar esse aqui é meu amigo Roberto. Então, ó, 973 do pavão, 379 do peru, viradinha boa, ó, 517 do cachorro, 571 do porco. Aqui dá uma águia com a 108, 081 do touro, 721, 127 aí do carneiro, 271 do porco, 076, ó, 670 aí do porco, 760 do jacaré, aqui, ó, dá 107 da águia, 071 do porco, 017 do cachorrão e a 247 dá 742 aí do cavalo, 472 aí do porco, beleza? Então, ó, de acordo aí com os resultados, vou tirar aqui, ó, eu vou de elefante com 45, cavalo com 41, leão com 64, águia com 05, cabra com 21. Então, elefante, cavalo, cabra, águia e cabra, aliás, elefante, cavalo, leão, águia e cabra, né? E essas daí são as centenas. Vamos ver se a gente dá mais um talinho agora na parte da tarde, né? E, tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0145 aí do elefante, 2241 do cavalo, 0564 aí do leão, 1105 da águia e 0121 da cabra, beleza? Ó, e a braitinha ali espiando, ó. Tomara que venha mais tal agora, né? Forte abraço a todos aí e bola sorte!